Música Olá meus colegas de Youtube Beleza galera? Nós estamos fazendo uns tapa-buraco aqui com o Cascalho Ali tem uma área boa de Cascalho A carregadeira está jogando lá Na caçamba, mas olha a poeira que vai levantar lá Só lembrando, o operador está aprendendo Viu galera? Olha só A tampa está aberta A tampa da caçamba está aberta Caramba Olha lá Parece que Está parecendo que está fechada A ponta da trava lá Aqui vaza né Parece que está fechada A ponta do lado esquerdo lá Parece que está Trava na tampa Eu não sei não Tenho certeza não A olho nu aqui também não dá para ver não Vamos ver essa outra Vamos ver essa outra Vagada ali Material É aberta mesmo Galera Parece que é Sei lá Mas enfim Está derramando Viu Está só com essa caçamba Semana passada a gente estava com duas Ajudando aí O operador titulado Está Sentiu dores nos rins de ontem Hoje e tal Ele está meio quieto hoje Aí está o outro brother da gente Ele está Ele está iniciando com a máquina E assim Não consegue trabalhar tão rápido É assim mesmo Ninguém nasceu sabendo Ninguém nasceu sabendo Então é assim mesmo Eu estou Vou ver onde é que eles vão colocar Eu vou espalhando Eu estou indo atrás espalhando Está mexendo nessa estrada aqui Vê lá É menino Olha lá a Gabina Os vidros dela da caçamba não sobem mais Estragou Acabou Se não arrumaram Ela tinha acondicionado até um tempo desse aí Estragou Acabou Aí fica assim O motorista sofre demais Cara Ele tem que deixar a caçamba aí E sair fora Sair de dentro Porque a gente aguenta Né Aquele cascalo ali é muito fino Tipo esse aqui Vamos ver se a gente vê aqui Olha aí Vou abrir a porta Que ela está focando na sujeira do vídeo Olha lá O cascalo de lé é esse aqui Esse aqui é bem fininho Escalinho bem fininho Olha aí galera Escalinho fininho Aí ó Mas já serve né Como Como diria o meme Melhor do que nada Melhor do que nada Eu estou aqui A máquina estava sem querer funcionar o ar Estava quente pra caramba Eu já estava desistindo Ela estava quase abrindo as portas dela O tempo está muito quente Aí eu fui lá atrás no compressor Com alicate Puxei uns fios da instalação do compressor Puxei ali Puxei aqui Puxei ali Puxei aqui E aí esfriou de novo Está esfriando Mas eu marquei com um brother meu Para eu levar elas Às 5 horas Rapaz que mexe com a condicionada Lá em Aparecida Cidade Aí vou ver o que ele vai dizer Medir carga de gás Tudo direitinho Né Ó o vinho da caçamba Aí Aí deve pegar alguma coisa lá dentro Porque lá dentro Ninguém aguenta ficar não Vamos ver agora Como é que está o vento Ah ele está juntando material ali ó Se a caçamba vai agora Ah vai Já Vai cascaiando a estrada ali Daquele jeito Vou ter que ir atrás viu galera Vamos Vamos lá Bora lá galera Atrás da Cabeça de grilo O mercedão lá A pilha dele é cabeça de grilo O material aqui é pouco Ó fino Camada de cascal é fino Vamos espalhar esse pontinho que ficou Vamos ver pra onde é que vai Essa estrada aqui é particular Estrada dentro de fazenda Essa livre entrou pelo lado errado Essa aqui é a estrada do assentamento Aquela ali é de um barracão de fazenda Dá pra dar sede pra um barracão né De uma roça pra outra Vamos dizer assim Então Particular A gente não mexe né Pelo menos assim Até agora a gente não teve ordem pra mexer Mas geralmente a prefeitura não mexe Ah já tinha colocado um aqui E eu pensando que não tinha colocado Cara Estou lá esperando Porque eu estava lá pra trás Espalhando outro material né Pelo menos eu acho Que não colocou outra Ah não A outra é agora né Essa carrada agora Eu pensando que não tinha colocado Nenhuma Vou levar um pouquinho Em marcha ré Entenderam Galera eu vendo Ontem Ontem Youtube Tem hora que Eu nem sei como é que é O procedimento Mas Pra mim não chegou notificação Não sei pra vocês Que são inscritos no canal dele Do meu amigo Elan Quadros Ele colocou Um vídeo lá trabalhando Tirando a tinta da lâmina Da RG RG 170 nova né É o primeiro vídeo dela trabalhando Tinta Com a tinta na lâmina ainda Aí ele foi tirar né Aí ele postou o vídeo lá E eu só vim saber Depois de uns Sei lá Uns dois dias Quatro dias Sei lá Nem lembro E aí Eu tava vendo lá cara Mas que máquina que tem pressão né RG 170 Pressão do caramba Ela é uma máquina aí Que o tamanho dela É como se fosse a 12K né É mais ou menos isso aí Ela tem uma pressão Pelo menos ali no vídeo Que eu percebi Aqui pra nós galera Quase não tem mais Não É Das velhas Ubervaco Quase não tem Fit Alice Praticamente não tem mais Raridade você vê alguma Comate só quem tem é o estado As prefeituras não tem Empresas particulares não tem Entenderam? Não tem comate Aqui tem Aqui predomina Caterpila Quase a gente não vê Por aqui Só tem Eu só conheço Uma prefeitura que tem Que é de Minha cidade natal Porto Nacional Tem duas Quase 845 né Elas são do ano atrasado Elas compraram Foi comprada no ano atrasado 2020 né Ficar esse material Que ele ficou muito pra frente Ela é 2020 As duas né Aí tem essas lá Eu tenho até um vídeo No canal com elas Case 845 Mas assim Dessas mais novas Aqui a gente não vê Nem rola não Não vê Não tem Ah sim Tinha uma Uma SG-170 Só que cabine quadrada ainda Das mais velhas New Holland Uma estrada aqui De Aparecida do Rio Negro Pra cidade de Rio Sono Uma hora Eu nunca lembrei Uma hora eu vou ver Se eu vou lá Pra dar uma filmada Nela trabalhando É Lá tem O SG-170 Cara Mas assim É da empresa de fora Empresa de fora Daqui mesmo Não tem não Por aqui não tem não Nem prefeitura Nem Particular A gente não vê não Então vou ter que virar a maca Porque Tá acabamento aqui Lá tá alto Aqui tá baixo Eu tô ansioso Pelo almoço Né 11h05 O almoço vai chegar Aqui lá Pra meio dia Meio dia e meia Não é que a gente Tá longe da rua Daqui lá na rua Dá uns 10km Só O que vai trazer Pra nós hoje É o mecânico Pelo menos É o que eu tô sabendo Né Então eles Tem os alfazeres Dele Dele Os alfazeres Dele Mexendo em um Biscolar Revisando Revisão Revisão Pra mim Galera Não é Troca de óleo Pra mim Não é revisão Pra mim Revisão É desmontar Por exemplo A caixa de marcha O motor E tal Abrir e verificar Trocar o que eu precisava E isso Isso pra mim É revisão Agora Troca de óleo É troca de óleo Então eles Estão fazendo isso Com o Biscolar E pra mim Não é revisão Não Agora Com isso aí Incluir Desmontar Roda Tirar 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 os tambores De freio Pra olhar A lona De freio Trocar a lona De freio Essas coisas Aí sim Aí já passa A ser uma revisão No meu ponto de vista Hoje em dia Galera Toda coisa Que você vai Olhar pra comprar Tipo assim Automóvel Moto Moto até que não Mas Automóvel Máquina Caminhão Meu Deus Não tem nenhum Que não tenha feito Não seja revisado Todos eles Estão lá no anúncio 100% Revisado Todo revisado Passa meu jovem Joga pra esquerda E passa Ué E o que é Tá bom Música Muito top Pena não poder Ouvir Gravando Né Galera Você nem Se vai dar B.O. Se tiver Mudo Essa parte É porque Reivindicaram Direitos autorais Da música E a gente Tem que Excluir O áudio Nessa parte Mas se vocês Tiveram ouvindo É porque não Reivindicaram Tentar fazer Essa Essa lateral Esse pedacinho Bem aqui Deixei ela articulada Para a gabina Ficar mais longe Do mato Né Agora ali Atrás Ele só lamenta Eu não vou Enfiar a maca Não Eu vou Triscar de novo Não raspar Do jeito que eu queria Não Bora Você vai Raspar Marca Tem uns Estrados E eu acredito Que é na articulação Né Uma folga Na articulação Que já deve ter Né Aí ela faz uns Estralinhos Então o Pezão Tava esse dia Trabalhando nela E pra mim A prefeitura Né Primeira dela Pra frente Pra trás Não quer engatar Mais Não quer Engata a primeira Fica neutro Até o Pezão Tava me perguntando Se o estralinho Que a máquina Dá de vez em quando Eu digo Qual a presão Provavelmente A articulação Tem as folguinhas Né E aí Assim O som Os ferros da máquina A ferragem da máquina É uma condução Pro som Né O som se propaga Pela máquina Então sai aqui Dentro da cabine Bem alto O som Entendeu Aí a gente A gente escuta O toque Aqui dentro A gente pensa Que tá quebrando Ponta de eixo O corrente Né Mas não é Principalmente Em hora de manobra Né Que dá um retrocesso No chassi A caçambada XMG Famosa tabajara Carregadeira Até que essa aí Tá até indo bem Agora Patrol Eu vejo a galera Queimar ruim O município que tem Eu sei de uns Dois municípios Que tem aqui perto Graças a Deus Ele não veio pra cá E nem quero que venha Pode ficar Vinte anos Só com essa aqui Ou mais É nadinha Vou virar Que eu vou Vontar Esse material Com aquele de lá Que lá é mais necessário Do que aqui Rapaz Será que esses meninos Vão embora mesmo Ou vão botar em outro Tem um lugar na estrada Pra colocar Tem mais local Na estrada Pra colocar Vou engrossar Pra cá O material É o remendo Ó galera Remendo é remendo Não fica tão Bem feito É bom assim Quando Bota Várias carradas Né Várias carradas Você vai espalhando Todas né Não uma por uma Mas Esperar colocar todas Pra você vir Aí Vim espalhando Aí fica Fica bonitinho o serviço Rapaz Faz dia Que eu não assisto O vídeo Do meu brother Francisco Barroso Da Patrol O Youtube Não tá Mas Sugerindo Assim Não é nem sugerindo É Me passando as notificações Eu vou olhar Vou olhar direitinho Deve tá Postando vídeo Que maria Tá com pressa Ele deve tá postando Galera Canal Francisco Barroso Da Patrol Não chega Não tá chegando Notificação pra mim Eu não sei Se é pra todo mundo Aí quando não chegar A gente passa um monte de dias Sem Sem ver vídeo Daquele canal A gente esquece O cabo esquecendo Né E aí Fica por isso mesmo Eu lembrei agorinha Entenderam Bem ali Eu vou manobrar Vou acompanhar O menino Vocês pediram Que eles foram Às vezes foram Até embora Já E eu tô aqui Patróleo É assim mesmo Fica pra trás E me descer Mais outra carrada Bem que onde eu tô Mas O secretário passou A demanda Pro rapaz Da caçamba Porque ele Colocando no lugar Que tem que colocar Pois é galera Eu vou Finalizando o vídeo Aqui Na hora que eu estiver Trabalhando sozinho Eu vou colocar A câmera Por fora Pra gravar E tal Seguia trabalhando Com equipe Não tem tanto tempo Né Pra tá parando E tal Ficou faltando material Esse trecho aqui Lá ficou bom Mas aqui ficou faltando Mas fazer o que Os remendos A poeira Do cascalho Tem lugar que chama Pissarra Aqui a gente fala Cascalho Vou jogar Aquela Abrezinha Na lateral E vou Dar uma Piscada Na lateral E hoje É a segunda Feira Bruda Viu galera Joguei lá Agora Faço como se Tivesse fazendo A lateral Né Pra limpar E é isso aí galera Eu vou Levantar a lâmina Seguir o menino Não sei pra onde é que for Se for embora A conversa é que o mecânico Vinha trazer o almoço Mas O menino da caçamba Falou que era Só duas carradas E pronto Não sei não Vamos atrás deles Né Aí eu vou Finalizando aqui Galera Por hora Agradecendo aí A todos Por assistir os vídeos Do canal Peço pra quem não é inscrito Se inscreva Se inscrevendo Ative o sininho De notificações Dê um like Compartilha o vídeo Com os amigos Que gostam E a gente vai Tá buscando Postar pelo menos Um vídeo por dia Isso aqui é pasto Ó galera Essa rapada De lateral aqui Eu tenho medo De dar um B.O. Mas Raspe aí Pra cá Cerca Cerca Vem aqui A gente não tem nem jeito Eu dei só essa Tiradinha Que o cabinho Tava caído Assim ó Dessa tiradinha aqui Pra melhorar Então galera Um abraço a todos Peço que assistam Todos os vídeos Do canal Por completo Que ajuda muito Né Dê um like Se possível Compartilha Com os amigos Que gostam Que a gente Vai tá Vou tá tirada Mais nessa lateral Bem aqui A gente vai tá Buscando Postar pelo menos Um vídeo Por dia No canal Pelo menos Então pedregulho Né Bora ver o que Que dá pra fazer O Brasil De caixamor Vai ter que ir Porque Tá na mira Da Olha como é que ficou Antes de finalizar Se clarear mais Pra curva Já aumentou Mais a visão Tá bom Não vou entrar Muito não Porque É a particular Né Então galera Obrigado a todos Fiquem com Deus Valeu Tchau